E olha só, pessoal, o Litoral Gente de hoje começa com informações de um incidente em um supermercado aqui na cidade de Paranaguá. Uma situação, então, que aconteceu na região central aqui do município. Um bebê precisou ser socorrido após uma caixa cair em cima do carrinho de compras. O Augusto César traz todas as informações pra gente. A equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado na tarde desta quarta-feira para o atendimento de uma criança de apenas três meses. Ao chegarem no local, uma equipe do supermercado já prestava apoio à família. Segundo informações, uma caixa de bombom teria caído na cabeça do bebê. Após o bebê de três meses receber os primeiros atendimentos no próprio supermercado pelas equipes do SAMU, a criança foi encaminhada aqui para emergência do Hospital Regional do Litoral, a princípio sem gravidade. O supermercado onde o fato aconteceu prestou apoio à criança e está em contato direto com a família para eventuais atendimentos. Pelas informações, então, que a gente vê aí do repórter Augusto César, que trouxe essa reportagem pra gente, foi apenas um susto. Uma coisa, então, né? Uma situação que aconteceu em um supermercado aqui da cidade de Paranaguá. A criança já está bem, está com a sua família. Menos mal, né? Apenas um susto, então, que essa criança e os familiares passaram durante esta quarta-feira.